E aí galera, beleza? Tranquilinho? Galera, eu quero mostrar pra vocês na prática aquele ditado aqui ó Antes sozinho do que mal acompanhado, eu quero mostrar pra vocês aonde vai a maldade do ser humano, dos amigos né Dos pseudos amigos aí, que muitas pessoas dizem que tem Preste atenção nesse vídeo, já volto pra comentar, beleza? Interessante esse vídeo onde duas amigas caminham e uma amiga empurra a outra pra baixo do ônibus pra ser atropelada E no mesmo ato que ela mesma provocou, ela vem e dá um abraço de consolo Como se ela tivesse tropeçado Isso só mostra até aonde o ser humano vai Peça pra Deus te livrar de pessoas assim Nem todos que caminham contigo querem o teu bem Ou seja, peça pra Deus Deus ele é único e é fiel Bom galera, vocês viram então o vídeo né Onde são duas meninas né São de coça, mas aparentemente são duas meninas né Que parecem ser amigas ou colegas né pessoal Onde uma empurra a outra pra morte né O busão passar por cima da cabeça ou do corpo né Só que o que aconteceu, como ela viu que ela não conseguiu matar a amiga ou colega né Ela pegou depois do fato e começou a acolher né Nossa abraçou e começou a andar abraçado né O braço aqui no ombrinho né Braço do capeta pra falar a verdade né galera Então eu acho que virou até meio clichê aqui né Esse negócio de eu estar falando né Assim de várias pessoas até falarem também né Antes sozinho do que mal acompanhado né Tomem cuidado com os amigos que vocês têm né Só que na prática galera Eu quis mostrar esse vídeo aqui pra vocês verem na prática como é que é a parada Porque no dia a dia Às vezes a gente não consegue notar Desculpa tá Às vezes a gente não consegue notar a maldade que está por trás ali no coração De alguma pessoa próxima da gente né É aquela história tipo Ah amigo de copo né Sai com você pra balada Pá você paga ali algumas brejas né A pessoa tá conversando com você E dá tapinha no ombro e abraça Nossa esse aqui é meu irmão Esse aqui é meu colega Você vira as costas e tá falando mal pra caralho de você né galera Eu aprendi muito com a experiência que eu tenho hoje em dia né Então galera Eu aprendi muito né Com essa experiência que eu tenho de vida Até pela idade né Conforme o tempo passa a gente vai ganhando experiência de vida A gente consegue decifrar né Quem é os amigos de verdade Quem é aquela pessoa que você pode contar com ela Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza Entendeu Porque tem sim amigos interesseiros Principalmente quem tem grana galera tá Essas pessoas que tem muita grana É pra falar a verdade Se elas tiverem amigo é um ou dois Pra falar a verdade De verdade Aquela pessoa que quer o bem mesmo né Se é pra chorar junto vai chorar junto Se é pra ligar três horas da manhã Aconteceu isso comigo Meu carro quebrou Você pode vir me socorrer aqui Pá A pessoa sai da cama E vai entendeu Eu posso falar que eu tenho uns Dois ou três amigos assim Mesmo né Uns três eu acho que eu tenho assim mesmo Né Que é aquele cara que você pode ligar Que você pode O cara Se é pra chorar junto vai chorar Se é pra tá junto vai tá junto Entendeu É claro que o tempo passa Cada um começa a seguir o seu rumo Né Mas enfim A gente tem sempre contato Pá Né Por mais que passa um Dois meses Às vezes você se falar Manda um zap Troca uma ideia Pá Mas assim galera Tem muita gente aí Que tá forrado de amigo né Ai Da festa em casa Cola aquela galera Né Nossa Trezentas pessoas na casa do cara Da menina Exemplo né Tu fala no cara Mas é da pessoa né Aí a pessoa acha que tá cheio de amiga Ou amigo Né E aí dá nisso né galera Vocês viram aí Né É Como eu falei Eu quis mostrar na prática aqui Aquele ditado Antes sozinho do que mal acompanhado Tá galera Tome muito cuidado aí Com as amizades que vocês acham que tem Né Porque a coisa é preta mesmo Tá galera Hoje em dia Eu costumo falar assim Que eu não confio nem na minha sombra mais Né Eu não sei se isso é um grave problema que eu tenho Ou é até algo que me ajuda Porque eu não consigo acreditar Em muita gente mais galera Tá Eu não consigo Entendeu Pra mim acreditar Eu tenho que ir meio a fundo mesmo Pra saber Se a pessoa tá falando a verdade ou não Porque falar Até papagaio fala né Aquele ditado que a gente já conhece também Mas assim É Se mostrar realmente amigo Né É difícil né galera As atitudes É Demonstram muito mais do que palavras né Então Eu como sempre um cara da noite também Eu conheci muitos amigos de copo né galera Cara que tava com você ali Saia pra balada E você pagava umas beijas Igual eu falei Tá abraçando Tá O cara começa a ficar meio manguaçado Começa a despejar Tudo aquilo que ele acha que Que ele pensa E que você acha que ele é Ah Você é meu amigão Você é meu irmão Pode contar comigo Porque deve é Aí você vira as costas né Você sai da balada Você pega seu Uber Ou seu carro Pra ir embora O cara tá lá Ah esse maluco aí é assim Ah esse maluco aí é assado Não sei o que Ah esse maluco é cheio de querer Ah esse maluco aí não sei o que Então eu aprendi muito né galera Tanto é Que quando a gente começa a ficar mais velho Por incrível que pareça A gente começa a ter menos É ciclo de pessoas ao nosso redor Não sei se você que é Já passou dos 30 assim como eu Se você já notou isso Conforme o tempo passa É Parece que a própria vida Vai selecionando Quem deve ficar ao seu lado Entendeu né Ela tira A própria vida tira muita gente Do seu caminho né É porque assim A gente acha que tem amigo lá Na adolescência né Tem amigo lá Quando é jovem Ah ia rolê pra cá Ia rolê pra lá Não sei o que Mas no fim não é não galera Cara que eu andava aí Vamos por Há 15 anos atrás Tem cara que hoje em dia Eu nem vejo mais E quando eu vejo aí Eu até sei de algumas coisas Que as pessoas falam né É Eu sou muito Esperto assim Pra esse tipo de De coisa né galera Não me gabando Mas assim Eu sou muito Malandrinho Pra falar a verdade né O verdadeiro malandro É aquele cara Que sabe viver Aquela pessoa Que sabe viver Eu tô falando cara Mas vale pra homem E pra mulher Tá galera É aquela pessoa Que sabe viver E ganhar os lances Da vida assim Sabe Ah Quem tá do seu lado De verdade O que que a pessoa Pode fazer pra te ajudar O que que ela pode fazer Pra te prejudicar Igual nesse lance aí Da menina Que empurrou A outra né galera Pra ser esmagada O busão Foi sorte que não pegou né Tipo ele pegou no ombro E não pegou na cabeça né Porque se pega na cabeça Esmaga na hora E já era A pessoa que empurrou Ia tá dando risada Lá no caso do vídeo aí Mas como ela viu Que não conseguiu matar A suposta colega Ou a suposta amiga Né Ela pegou E depois Nossa vem aqui Meu Deus Deus te salvou Ai meu Deus Na verdade Ela era o demônio Que empurrou A outra pra morte né galera Então Pra finalizar aqui o vídeo Vamos tomar cuidado No dia a dia Isso acontece no mundo inteiro Tá galera Pessoas que estão Ao nosso redor A gente não sabe O grau de maldade Dessas pessoas né Tá Então é isso que acontece né galera Não preciso nem falar muito aqui Porque vocês já viram aí No vídeo que acontece Tá beleza Põe um vídeozinho Meio diferente aí Pra nós trocar uma ideia E ficar por dentro aí Do que acontece No dia a dia De várias pessoas E se precaver Da melhor forma possível Beleza galera Tamo junto Se inscreva no canal E deixa aquele like Valeu E deixa aquele like E deixa aquele like